Sábado é dia de ficar com a família e na sétima semana Guga Kirtem, isto é levado a sério. Os Kirtens são a prova de que o esporte praticado desde a infância se transforma em uma gostosa brincadeira, que deve ser incentivada. É, eu acho que tudo na vida se começa brincando, né? E se a gente dá a oportunidade de brincar com alguma coisa que a criança pode gostar e desenvolver até um talento que possa ter, porque a gente só descobre o talento testando, né? Então eu acho que esse é um momento muito importante, sabe? E a nossa filosofia de toda a escolinha Guga é isso, é começar a jogar tênis brincando. Então é a grande oportunidade que as crianças estão tendo. E o Rafael, brincou muito? Com certeza, tenho brincado até hoje. Eu acho que a gente acaba lembrando de todos os momentos que também éramos pequenos e estávamos ali em quadra. E hoje eu também como pai tenho brincado, trazendo as crianças, porque esse é o espírito da Semana Guga. Trazer a família, com que alguns vão estar em quadra, outros fora, mas no final todos se reúnem para um almoço, para um jantar e que continue assim. E essa dedicação familiar rendeu frutos. É só olhar em volta e ver pais e filhos jogando juntos. Comecei a jogar na era Guga, em 97, 96, comecei a jogar e até hoje jogando e fazendo a galerinha jogar agora. O que eu mais gostei na semana é do tênis, porque não adianta a gente vir aqui, porque a gente veio para jogar. Então o mais legal é jogar. O tênis, como diversão, também é incentivado pelo próprio Guga Kirten. É importante porque dá para criar uma ligação de carinho muito bacana. Os pais ao redor também, incentivando. Eu vejo que a gente conheceu o esporte dessa mesma forma. O amor envolvido, um ambiente que favorecia a criança estar segura e ao mesmo tempo explorar os desafios que vêm através do esporte. Enquanto os pequenos se divertiam, os atletas do torneio Tênis 10 continuavam em quadra, encarando a semifinal. Neste domingo, iremos conhecer também os campeões da Copa Guga Kirten Infanto Juvenil. O vencedor da categoria 14 anos irá viajar para Londres, em novembro, com todas as despesas pagas, para disputar a etapa final do Le Monde à La Costa. Agora é só torcer pelos atletas brasileiros.